Eu acho que é inquestionável, é impensável, acho que não tem como partir para uma segunda alternativa. A Terra Nova hoje tem mais de 100 funcionários, a gente tem filiais em Espírito Santo, São Paulo, Santa Catarina. A gente atua em todos os segmentos, então é um mercado com mudanças muito rápidas e a gente precisa estar atento nisso. E eu já conheci a solução Proteus com a Thomson Reuters, que tem um parceiro chamado Tradeease, e eu me dava muito bem com essa solução. Eu achava uma solução completamente diferenciada e conseguia enxergar os ganhos que a gente precisava. Tudo era duas, ou três, ou quatro vezes a mesma operação, e da noite para o dia a gente possa olhar um único lugar. Uma das grandes vantagens de eu estar com um único sistema, e não estar com dois sistemas, é que eu tenho a informação condensada no lugar só. Eu consigo passar, então isso eu tenho em tempo real, a gente disponibiliza isso para os nossos clientes, inclusive na web, que ele pode saber onde está a mercadoria em qualquer momento, em qualquer momento da operação. É um conforto que a gente tem isso para o nosso cliente. Uma solução integrada me trouxe uma segurança para essa parte de compliance que a gente vive muito. Então, os clientes exigem isso, nossos clientes exigem isso, nossos fornecedores exigem isso, uma fora também exigem isso, e nós exigimos isso por consequência.